O Matiocotê ficou louco, a Behavior anunciou as mudanças que eles vão fazer no sétimo ano do DBD e eu tenho que admitir que eles estão ligeiros no feedback e vão trazer até coisas que eu não esperava que eles fizessem. Sabe quando você ganha um presente de aniversário quando é criança e é quase exatamente o que você queria? E a pessoa que te deu o presente percebeu que tava faltando alguma coisa e te deu o que você queria pra complementar o presente perfeito? Pois é, essa é a sensação que eu tive quando eu li as novas mudanças que a Behavior vai fazer. E que fique claro que às vezes não é necessariamente sobre o conteúdo do presente, mas sim o gesto de notar o que você tá precisando que importa. Calma que eu explico. Eu tava pronto pra fazer outro vídeo terça-feira de uma coisa que vocês me perguntaram. Então a Behavior lançou um update que eu achei muito foda e aí eu tive que fazer um vídeo sobre ele. E depois no outro dia ela lançou o Tommy e aí eu vi uma coisa interessante na atualização do outro dia que eu não tinha visto e aí eu tive que fazer outro vídeo e hoje quando eu finalmente ia voltar pro bendito vídeo de terça eu fui surpreendido com esse post aqui da Behavior que mostra o roadmap do ano 7 que é basicamente a proposta de mudanças que eles vão fazer até junho desse ano e meu amigo, eu não tava esperando o que eles vão fazer. Então me perdoa que o vídeo vai ser adiado só mais uma vezinha pra só Deus sabe quando. De primeira no artigo é anunciada uma mudança na teia de sangue, de novo. Só que dessa vez para facilitar o gasto de blood points. Eu lembro que no dia que eles lançaram as mudanças para facilitar você não só de ganhar blood points como também baratearam os itens da teia e até deram incentivo pra você jogar o lado que tem menos players. O pessoal acabou ficando com blood points demais e começaram a reclamar que tinha muitos blood points. E obviamente que o meu primeiro instinto foi o mesmo de quando eu vejo uma criança mimada reclamando que o presente que ele ganhou foi um PS5 do Uncharted quando ele queria o do God of War. Bicho, você ganhou um Playstation 5 em 2023 e tá reclamando, rapaz. Pois é, por anos a comunidade pediu que a Behavior diminuísse o imenso grind do DBD. Pois demorava demais pra pegar os blood points suficientes e com duas ou três atualizações eles fizeram exatamente isso e agora geral tava reclamando de ter blood points demais. E o que eu achei interessante foi que a Behavior ao invés de achar que a gente é mimado ela escutou o feedback e anunciou uma ferramenta que ia diminuir o tempo para gastar esses BPs. Cara, eu não imagino o tanto de maturidade e paciência que o time de desenvolvedores deve ter. Mas eles demonstraram serem gigantes nessa. Eu mandava geral pro caralho, emitia um buff no Billy e fantasy, o Machu arrasou. Nunca critiquei, Machu Cote, nunca critiquei. Outro exemplo deles escutarem as reclamações da comunidade é a próxima mudança, pois eles disseram que vão adicionar loadouts pros bots. Ou seja, vocês poderão escolher alguns conjuntos de perks que os bots vão usar. Mas tenha em mente que não vão ser todas as perks que os bots vão usar, pois algumas são muito complicadas pra eles e o Matias já falou que eles não querem deixar os bots tão espertos assim para não ocorrer a revolução dos robôs. Outra mudança prometida foi a diminuição da possibilidade de você cair no mesmo mapa. Aparentemente, o pessoal tava reclamando de cair sempre em Larry's, The Game ou RPD, por exemplo. Então, agora sempre que você cair no mapa, as chances de cair de novo nele vão diminuir na próxima vez que você for buscar a partida. É outra mudança simples, mas que eu achei super interessante. E se você tem um amigo com necessidades auditivas, avisa pra ele que a Behavior tá trabalhando em dar indicações visuais para o som do raio de terror do Killer. Imagino eu de uma forma parecida com o Fortnite. Outra preocupação da Behavior também é atualizar os mapas e deixá-los bem bonitinhos e com os gráficos mais polidos. Ou seja, mais reworks estão vindo e provavelmente todos os mapas vão ser atualizados. E por incrível que pareça, isso é outra reclamação da comunidade, pois um dia desses eu vi um post falando que o mapa do Pântano nunca foi atualizado. Então a pessoa tava dizendo que não dava pra saber se a screenshot era de hoje em dia ou de 5 anos atrás, pois nada mudou no mapa. Pois é, a Behavior tá de olho no Twitter. E por mais que eu esteja inclinado a dizer que é outra mudança boa, espero que os mapas, além de bonitos, venham otimizados, pois eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade de rodar alguns dos mapas do DBD. Eu espero que a Behavior mantenha os mapas leves, pois nem todo mundo tem condições de, por exemplo, sair de um PS4 para um Xbox Series S. E além de todas essas mudanças, a Behavior também anunciou o contínuo rework e balanceamento das perks. E eles até brincaram que também mudaria uma perk que rima com disrupção. A perk erupção foi o centro de muita discussão e é interessante a Behavior dizer que está de olho nela. E pra finalizar com chave de ouro, a Behavior foi transparente com seus cosméticos temporários, que foram fonte de polêmicas no fim do ano passado. Essas skins temporárias serão sazonais e elas virão pra loja sempre que houverem certos eventos, o que eu achei bem honesto da parte deles. No fim das contas, por mais que as mudanças anunciadas sejam incríveis, o que me deixa mais feliz mesmo é saber que eles estão escutando a sua própria comunidade, o que parece bizarro, mas é muito importante. Você ficava feliz quando ganhava um presente dos seus pais, eu tenho certeza, mas eu aposto que ficava mais feliz ainda ao saber que eles escutaram o que você dizia e notavam o que você precisava antes mesmo de você falar. Não que você tenha que ter um pai que lê a sua mente, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer. Ou seja, o Machiocotê está íntimo com a sua comunidade, pode chamar ele de Daddy. Ele é um bom pai até demais pra essa comunidade que gosta de drama, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.